e aí gente tudo certinho Júnior por aqui mais um episódio de microcubos então confesso que isso aqui está sendo mais difícil do que eu achei que fosse ser eu estou com um problema sério aqui as galinhas ou as vacas ou os porcos estavam pulando na minha plantação e estava tendo problema eu tapei aquela água porque eu achei que alguma galinha pudesse morrer afogada principalmente os filhotes que não nadam se eu não me engano a partir da 1.7 eles não nadam fiz um buraco lá embaixo toquei vaca toquei galinha toquei porco lá para baixo até aí beleza começaram a crescer os trigos cresceu a muda do pé de melancia não cresceu ainda de abóbora tá porém do nada tinha um porco morto e tinha uma vaca morta por um lado foi bom porque eu peguei comida que eu precisava comer porém nós estamos num risco muito iminente aqui de ferrar com a série inteira porque se morrerem as vacas eu não vou ter como pegar coro para fazer a mesa de encantamento a estante as estantes de livro se bem que falava só em mesa de encantamento então para evitar problemas eu vou colher esses trigos que já estão maduros e eu vou já reproduzir as vacas para acabar com o risco de morte de vaca porque aí nós já conseguimos pelo menos um trigo para ti um trigo para ti pronto façam aí um uma vaquinha tá beleza pelo menos é um risco a menos se morrer o porco tem a galinha para a comida o porco é só comida a galinha é só comida mas a vaca eu queria pelo menos já que eu vou fazer a mesa de encantamento vamos fazer o troço decente e ter as estantes também aqui foi o que eu andei pensando esse mapa é muito cretino o cara que fez esse mapa merece um elogio e um puxão de orelha porque ele encheu de ovo de silverfish aqui embaixo e eu andei quase morrendo por dois motivos um pelo silverfish e outro pelos zumbis porque os zumbis espalham aqui para fora e eu não tinha iluminado iluminei agora teoricamente acabei com esse problema então vamos pensar o seguinte tá vendo essa pedra umas pedras quebram mais rápido outras pedras quebram mais devagar olha só essa aqui quebra rápido essa quebra rápido essa quebra rápido essa quebra rápido essa quebra rápido não tem nada essa quebra devagar tem silverfish aqui dicas de mineração e extreme rios depois de sofrer muito então tudo aqui se eu quebrar uma vai começar a vir silverfish de tudo que é lugar aqui tem silverfish aqui não tem eu já posso quebrar tá aqui tem silverfish aqui tem silverfish aqui tem aqui tem aqui não tem parece campo minado de windows aqui não tem aqui não tem aqui não tem aqui não tem tá beleza eu quero tentar achar um lugar legal para mim poder matar eles rapidinho aqui de cima sem deixar eles me atacarem para mim tentar não perder vida e o mínimo possível de fome perdi meio coração vamos esperar regenerar aqui não tem aqui vai ter já vamos atacar eles direto na base morra não não me ataca não me ataca xarope morre 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 ah eu sabia começa a nascer ovo de trás ferrou ferrou tá beleza beleza dos mares o menor aqui não tem já tira isso aqui já tira isso aqui esse pode sair esse pode sair eu tenho que deixar aqui o lugar para mim subir a minha escada está lá em cima daqui eu pulo para lá eu tinha feito escadinha deixa eu botar essa escada aqui porque eu tenho que cuidar para não levar dano de queda que isso pode me incomodar também já que eu estou com mais isso aqui deixa eu aproveitar e vamos reproduzir pelo menos duas ah dois casais de galinha um dois tem mais duas adultas três quatro pronto já tem mais dois filhotinhos é mais tranquilo a vaca eu acho que como eu não tenho ainda como como reproduzir elas vamos deixar lá então eu queria liberar isso aqui tá por causa dos problemas que teve esse trigo aqui já está maduro ah nossa eu trocou uma semente tá mas tudo bem tem dois trigos aqui e aqui também ah em função desses problemas eu pensei em botar a plantação lá em cima pra isso eu estava pensando o seguinte ah eu consegui treze com dois quinze eu consigo pegar mais um ferro aqui ó ah se eu for abrir isso aqui vai vazar bicho de lá pra cá vai 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 tudo bem tá mas dá pra deixar eles fugirem dá dá pra deixar vem pra cá aí tem mais espaço pra vocês aqui não tem silverfish aqui não tem aqui não tem aqui não tem sai da frente pra não levar uma picaretada aqui não tem pronto aí tem mais espaço pra eles vamos iluminar isso aqui se bem que em cima de vidro não nasce mob mas pelo menos pra gente poder enxergar melhor e eu vou fazer o seguinte vamos botar esse ferro no forno então dezesseis vai dar exatamente dois carvões eu tô eu tô meio receoso se bem que eu já consegui alguma alguma madeira mas sei lá eu tô tentando poupar o máximo que dá pra gente poder fazer isso aqui o que que eu pensei vamos pegar essa nossa terra e vamos lá pra cima fazer uma plataforma eu vou fazer nesse nível vamos tirar essa pedra eu vou fazer deixar dois de altura não tu não eu tenho que dar um jeito de subir lá daqui a pouco já nasceu mais uma cana aqui vamos fazer por baixo e eu vou botar a fonte de água ah ah que legal que legal que legal tomara que eu não estrago a plantação não eu vou deixar minha fonte de água aqui porque aí eu consigo um lugar bem bacana pra gente eu só tinha que fazer um balde ah porque aí pronto pega tudo isso aqui um dois três eu faço um balde e eu consigo levar uma fonte de água lá pra cima vamos pegar do lugar aqui água corrente aqui a fonte aqui vira fonte infinita beleza ensinamentos do pampa vamos nós agora subir aqui eu tenho que fazer uma escadinha não tem jeito então vai vai irrigar quatro um dois três um dois três quatro pronto toda essa área aqui com uma fonte de água eu consigo irrigação pra ela depois eu vou ter que fazer uma é eu sabia que não ia dar certo mas eu faço uma escadinha aqui e eu consigo subir aqui depois ou faço uma escada na parede aqui não é o mais bonito possível mas aí eu já posso até puxar grama pra cá caso eu precise pra não perder grama então vamos lá já vou deixar isso aqui pronto já vai tá arado e eu podia botar mais um bloco pra gente botar uma iluminação aqui pra já deixar claro quando a gente vier gravar tá então aqui tá de boa só falta esperar colher o trigo lá de baixo eu trago pra cá e temos aqui a nossa plantação segura aqui em cima depois eu vou tirar essa escada daqui isso aqui é provisório tá gente aí ninguém nos incomoda e não temos problema de vamos pegar aqui semente eu não preciso disso aqui não preciso replantar aqui eu já posso plantar lá em cima vamos plantando aqui um, dois, três e aí aos poucos eu vou levando eu só não vou tirar porque eu não sei o que tá acontecendo trigo tá demorando muito pra crescer vai cair lá embaixo ou lugarzinho bom pra cair essa cana de açúcar trigo é uma coisa que tá demorando demais pra crescer as árvores estão demorando demais pra crescer eu já podia guardar uma água né pra não ter problema vamos pegar mais uma água lá na nossa fonte e depois eu vou tirar tudo isso aqui e vou deixar aquilo limpo vou tirar toda essa área de baixo pra dar mais espaço pros bichos eu acho que eu já consigo criar mais uma galinha mais uma vaca cadê os papais cadê os papais vamos procurar de novo uma vaca tá aqui tá aqui a outra vaca venha vem vaquinha vem vaquinha vou te levar vou te apresentar uma amiga minha vem cá vem cá vem cá vaquinha ó uma pra ti uma pra ti pronto faça mais uma vaquinha beleza muito bom já tô conseguindo reproduzir as vacas isso é muito bom pra gente eu tenho que dar um jeito de botar um ponto melhor pra essas árvores que eu acho que tá tendo problema de alguma interferência que não tá me deixando não tá me deixando nascer porque tá demorado demais tá demorado demais vamos pegar essa pedra mesmo eu ia fazer escada mas vai dar um trabalho dos infernos então eu não vou fazer aqui eu vou fazer nós estamos bem em cima desse bloco ou bem em cima do outro aqui não é do lado esses dois então aqui como é que tá minha espada tá bom como tá minha picareta mais ou menos vamos então precavido eu vou fazer mais uma picareta um dois vamos fazer uma picareta de ferro né agora que nós temos ferro nós vamos pegar bastante ferro lá até porque eu tenho ouro lá embaixo eu vou deixar essa espada aqui vamos deixar todo o material extra aqui porque não tem porque a gente levar eu vou levar comida porque vai que eu encontre algum nobe lá embaixo e eu precise de uma batalha isso aqui eu posso deixar isso aqui eu posso deixar isso aqui eu posso frango cru eu acho que mais algum frango morreu lá embaixo isso não é legal isso não é legal mas daqui a pouco eu já vou ter material suficiente para a gente reproduzir vamos ver o que nos espera eu podia levar umas areia para ser mais fácil não faz de pedra mesmo agora nascemos bastante pedra eu achei que não fosse ter tanto mas tem sim um dois três quatro opa não cinco cinco seis tá tem lava lá né tem lava lá lá tem creeper lá tem enderman não vamos olhar para o enderman vai que o enderman vem para cá e me joga fora não lá não tem lá como tem lava eu acho que lá está iluminado eu tenho que entrar nesse bloco porque se eu entrar do lado a lava pode me pegar eu acho que agora a gente vai ter bastante lápis lazuli a gente consegue fazer um bloco de lápis e aí a gente consegue mais um objetivo vamos lá apertando shift para não cair com todo cuidado ai 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 não vai chegar lá chegamos vamos fazer vamos quebrar bem aqui aqui oh diamante diamante seja bem vindo diamante seu lindo eu quero você aqui eu posso pegar redstone eu não posso pegar com essa picareta vamos então botar a nossa picareta de ferro aqui não tem silverfish diamante beleza aqui tem lava aqui tem lava é aqui tem lava então nós temos que ter muito cuidado aqui eu posso quebrar aqui eu posso quebrar ouro lápis lazuli tem que fazer uma escada para subir né e tomara que não caia lava na minha cabeça pelo que eu vi a lava é só naquele bloco ai 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 júnior e aqui já acaba bom opa eu não consigo chegar mas eu chego aqui que legal ah lava 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 diamante ficou diamante ficou ah ninguém merece roubaram meu diamante roubaram meu diamante vou chamar o síndico vou fazer uma escada aqui eu não devia estar aqui eu devia estar para o lado de lá mas aqui eu vi que não tem lava então aqui é seguro só não gostei que ah creeper venha creeper venha me visitar venha creeper tá com medinho tem um rio de lava entre nós venha creeper venha creeper tá não gostei que eu perdi meu diamante mas tem mais diamante lá ah quantos lápis eu tenho quatro eu preciso de mais só que o problema eu acho que eu sei como contornar esse problema eu podia jogar um negócio de água aqui e transformar essa água em obsidian né aí eu consigo pegar aquele lápis que está no chão só que peraí vamos pensar vamos pensar no melhor jeito ah tá caindo bloco lá pra baixo não é pra cair bloco aqui é coisa preciosa eu posso fechar isso aqui com pedra também vamos tentar chegar lá vamos fazer algo mais vamos descer aqui ah eu posso botar um bloco o último bloco não vai estar com lava ah vamos pensar eu boto aqui eu boto aqui pronto aqui eu consigo descer ah se eu fechar aqui eu posso tirar tudo vai ter lava embaixo agora tá então aqui eu boto lá embaixo aqui eu boto aqui embaixo aqui eu coloco aqui embaixo um dois aqui eu coloco lá embaixo um dois beleza pronto aqui eu já consigo chegar aqui não tem lava do lado não tá vamos vamos fazer a coisa com segurança vamos tirar isso aqui que aí nós temos uma via de escape oito mais um nove aqui eu posso ah acabou minha picareta que legal mas tudo bem eu não vou tirar esse diamante tá que vai que tem a lava lá atrás e eu não vi eu tenho que iluminar lá em cima pra não cair um creeper na minha cabeça também aqui eu protegi embaixo beleza posso cair então já temos doze lápis lazuli deixa aquele diamante lá que ele não vai fugir vamos voltar pra casa vamos tirar a nossa torre aqui de um bloco só e não nasceu nenhuma árvore né árvore é uma coisa que demora pra nascer demora pra nascer mas vamos vir aqui pã lápis lazuli craft a lápis lazuli expandiu mais vinte e quatro blocos agora estou com aquele cubo completo e estou com aquele cubo completo e tenho acesso a outros cubos lá é um cubo aparenta ser uma dungeon e lá aparenta ser um cubo com mina pelo que dá pra ver existem esmeraldas tá então tem um troféu um ativo que quer pegar esmeralda eu acho que lá vai ser o nosso próximo bloco mas antes disso eu vou fazer aquele bloco aquele bloco aquele bloco nós vamos limpar ele eu vou fazer mais um balde eu vou guardar um balde de lava e depois eu vou tirar o resto porque eu não sei se eu vou precisar de tanta lava assim se nós temos que ir ao nether vai ter lava no nether né então eu acho que aqui a gente já vai ter o suficiente eu vou esperar crescer esse trigo já nasceu mais lá eu tenho mais trigo pronto três tá vamos ver se as vacas vocês querem namorar vaca oi vaca faça mais uma vaquinha beleza então já estamos povoando o mundo com vacas eu já podia pegar ver se tem algum ovo aqui e quebrar mais alguns ovos ó tem um porco ali o outro porco tá lá pelo menos dois porcos ainda estão aí temos aqui mais três ovos vamos ver se eu vou ter sorte um ou não é pra tocar na vaca dois tá não nasceu nenhum pintinho mas tudo bem daqui a pouco vai nascer mais gente mais um cubo dominado mais um objetivo concluído agora nós temos que preparar uma estratégia pra gente poder atacar os outros cubos e olha a minha fome eu tô descuidado pronto agora eu já enchi pelo menos o porco é o que mais dá né a vaca dá menos que o porco eu tinha que ter cenoura mas será que eu vou achar alguma cenoura na mina não sei deve ter algum baú com cenoura vamos torcer ah nasceu uma abóbora nasceu uma abóbora muito bom mais uma fonte de comida pra gente espero que vocês se divertiram desse episódio se vocês gostaram não esqueçam daquele like daquele favorito compartilhem o vídeo nas redes sociais facebook, twitter e google plus estão aí pra ajudar na divulgação obrigado a todo mundo que tá nos ajudando como a gente sempre fala e agradece sempre vocês o nosso canal tá crescendo bastante eu sei que esse crescimento também é em função dessa ajuda toda que vocês estão dando com a gente compartilhando os vídeos dando like recomendando pra amigos e isso é muito bacana valeu mesmo gente tá por hoje era isso então ficamos por aqui obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo like favorito sempre e tchau tchau